Esteja se germinando um modelo de integração. E com a instalação das nossas instituições de ensino, nos últimos 15 anos o Brasil recebeu duas universidades, o lado brasileiro, o livramento, a UERGS, a UNIPAMPA, o nosso IFESUL, integrado com o Uruguai, um exemplo para o Brasil e para o mundo, com cursos binacionais. Portanto, talvez aqui nós tenhamos uma experiência muito rica para compartilhar com o mundo, para discutir com as pessoas que tipo de democracia que nós queremos, que tipo de ser humano nós vamos formar para que ele possa efetivamente expressar o melhor da sua natureza. Essa manifestação aqui, absolutamente legítima, sobre um governo ilegítimo, no Brasil, mais uma vez, a democracia foi apunhalada por aqueles que a odeiam. Eu lembro do Galeano, saudoso Eduardo Galeano, que, dentre tantas frases célebres, ele se referiu assim, se eu não me engano foi assim, eles amam tanto a democracia que jamais a usa para que não se caste. Então, nós precisamos discutir muito sobre as nossas práticas, sobre o resgate de um padrão, de um modelo, de uma atitude que possa enriquecer nossas sociedades, para que elas possam evoluir, avançar. que não adianta falar em técnica, em ciência, se isso não tem um sentido de melhoramento humano, de melhoramento da sociedade. Não existe desenvolvimento onde por trás dele fica um rastro de miséria, de pobreza. O desenvolvimento tem que ser integrado. O ser humano tem que ser alguém que possa olhar para o outro, não com o olhar da indiferença, mas com o olhar da preocupação de quem comunga o mesmo planeta e que precisa construir um ambiente generoso para todos nós. E nós, educadores, cumprimos um papel vital. Se a educação não transforma, como o Paulo Freire dizia, sozinha, sem ela também, a sociedade não evolui. Somos nós que temos uma responsabilidade enorme nesse processo. Mais do que em outros momentos. discutamos, façamos nossa reflexão e saiamos daqui mais elevados, com mais capacidade de pensar o mundo solidariamente.